Um projeto social em Governador Valadares tem levado um esporte em que a cidade é referência no país a pessoas cadeirantes. Estou falando sobre o pickleball, é superação e inclusão e a gente põe na tela que agora pode balançar. Onde há desafio, sobra determinação para superá-lo. Dentro das quatro linhas, com uma raquete e uma bolinha, ultrapassar os limites do corpo, seja em uma cadeira de rodas ou não, traz mais conhecimento das próprias capacidades, habilidades, fortalece conexões. A Isadora e o Cláudio são filha e pai e participam do projeto Pickleball sobre Rodas, promovido na Associação Brasileira do Esporte, com sede em Governador Valadares. Foi a estudante que trouxe o pai para treinar junto com ela e agora o esporte faz parte da rotina da família. A gente não tem muito tempo de estar junto e para nós é muito importante estar aqui e participar junto. Essa integração é bem legal. Eu já gostei de ping-pong, né? Aí quando a minha fisioterapeuta falou que a gente ia fazer Pickleball, eu fiquei assim, feliz, porque eu gosto. E aí, eu trai um esporte que pode descontar a raiva. Eu já dei várias baladas no meu pai hoje. Bolívio espontâneo hoje, mas tá. As aulas são gratuitas e começaram no final de novembro. O coordenador do projeto, Kenio Freitas, explica que a cidade é uma das únicas no país que oferecem o esporte a pessoas cadeirantes. Para o profissional, que é experiente em várias áreas da educação física, limites e esporte são duas palavras que não se encontram em momento nenhum. Hoje o Valadares é referência no Brasil e no mundo do Pickleball. Nenhum outro lugar tem essa estrutura de ter oito quadras numa associação como nós temos aqui. Hoje o presidente, o Toninho Coelho, tá gerindo bem, levando o Pickleball para todo mundo. Ele dá um apoio total, já tá providenciando toda a estrutura aqui para os cadeirantes, rampa de acesso, tudo. Então, assim, a gente conta com um apoio muito grande. O Pickleball é um dos esportes mais inclusivos atualmente, com benefícios para o corpo e para a mente de maneira igual para todos os praticantes. A igualdade também é aplicada nas regras. Não há nenhuma diferença entre os jogos de pessoas cadeirantes e não cadeirantes. O Pickleball é altamente inclusivo. Então, por ter essa facilidade de qualquer pessoa, ou pessoa com deficiência ou não, tá conseguindo jogar, a gente teve a ideia de colocar o Pickleball, porque já tem nos Estados Unidos. E lá deu muito certo. E aí nós tivemos a ideia, eu e minha esposa, que hoje é coordenadora do projeto também, trabalha no Unimed, de estar colocando para os cadeirantes. E tá dando super certo. E já tem, inclusive, campeonato marcado para o ano que vem. Nós vamos fazer, se Deus quiser, em março do ano que vem, no Brasil Pickleball Story, que o Iago e a Grazi fazem sempre esse campeonato. A gente vai incluir no campeonato também o primeiro torneio para cadeirantes. De repente a gente faz cadeirantes e não cadeirantes também. Um parceiro cadeirante e outro não cadeirante. Vai depender da proposta na época, mas vai ser o primeiro campeonato em Valadares e no Brasil. Se depender da Isadora e do paizão Cláudio, o pódio já está garantido. Eu já comecei a treinar já para fazer o campeonato do ano que vem. Vamos preparar para isso, né? Tomara que dê certo. Vai estar lá levando, incentivando, torcendo? Boiane catando as bolinhas, na correria. É isso aí, viva o esporte, né? Viva o Pickleball, né? Beijo no coração de todos aí, né? Esporte sensacional. E Valadares é referência, como foi dito aí na reportagem, né?